Agora, a questão número 3. Leia o texto a seguir. A queda das nuvens. Se não fosse pela resistência do ar, todas as coisas cairiam exatamente da mesma maneira. Com a resistência do ar, a situação fica diferente. Cada objeto cai com uma certa velocidade, dependendo de sua forma, esfera, cuba, etc., da substância, água, ferro, etc., e de que são feitos e do seu tamanho. Como um exemplo, considere gotas de água de tamanhos diferentes. A experiência mostra que as gotas menores caem mais devagar que as maiores. No caso das gotículas, que formam as nuvens, elas são tão pequenas que caem apenas 40 metros por hora. Aliás, as gotículas caem dessa forma se o ar estiver parado, sem vento. Dependendo de como sopra o vento, as gotinhas podem até subir. Responda a pergunta a seguir. Se uma nuvem estivesse a 1 km de altura e não houvesse vento, quantas horas se passariam até que a nuvem chegasse ao chão? Vamos então à solução da questão número 3. Reparem que ele fala de uma gotinha que cai com uma velocidade de 40 metros por hora. Ou seja, a cada 1 hora, a gota percorre em queda 40 metros. Isso com a mesma velocidade. É lógico que com a ação da gravidade as coisas mudam, mas isso não é assunto para agora. Ele está dizendo que essa velocidade aqui é uma velocidade constante. Então, eu já sei que tipo de movimento ele faz. Ele faz um movimento uniforme. Ele faz um mu. Ok? E no movimento uniforme, a gente pode usar como se o problema fosse um problema de velocidade média. Ok? E ele pergunta, quanto tempo essa gota leva para atingir o solo se ela cai de uma nuvem que está a 1 km de altura? Essa altura de 1 km, na verdade, pessoal, é o nosso ΔS, né? 1 km. Bom, reparem que eu não posso usar quilômetro com metro, né? Isso é natural, né? Senão você não vai poder usar quilômetro com metro. É lógico que para você usar, logicamente, nessa equação metro por hora, você vai ter que usar isso aqui em metro. Mas 1 km, a experiência já diz, né? 1 km, senhores, é igual a 1.000 metros. Então, se eu tiver alguma coisa em quilômetro, é só você multiplicar por 1.000. Então, 1 km equivale a 1.000 metros. Agora, eu posso achar o tempo em horas, porque ele pergunta quantas horas leva a gota, quanto tempo você passaria para essa gota atingir o chão, né? Atingir o solo. Então, para calcular o tempo, eu faço direto o meu triângulo, né? O triângulo, nós já sabemos, né? O macete do triângulo aqui, no topo, delta S. Aqui V e aqui delta T, né? E no triângulozinho, eu chamo isso aqui de delta T. Delta T é delta S sobre V. Onde delta S é a altura e V é a velocidade. Calculando, então, senhores, delta S será igual a... Melhor, delta T, né? Será igual a... Delta T, que é o tempo, será igual ao delta S, que ele percorre, 1.000 sobre a velocidade, que é 40. Posso simplificar, né? Esse zerinho aqui, ó. Com esse, certo? Ficou 100 dividido por 4. Logo, a velocidade é a velocidade, não. O tempo de queda corresponde a 25... Ó, metro, metro. O tempo você vai achar em... Hora. 25 horas. É o tempo de queda dessa gotinha, né? Então, ela levaria quase um dia para chegar no chão, né? Mais que um dia para chegar no chão. Um dia e uma hora. Ok? Grande abraço, senhores. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL